Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! Já que a nossa vida é uma história, caneta minha com glória, moleque não desistava, chega a sua hora, Deus escrevendo certo por linhas tortas, tudo que vivi e aprendi é meu resultado de agora, tô felizão contando as notas, para as cocota na minha bota, fala no Vitão JN, me leva na sua meiota, esquece que o lugar é da fiel e mais tarde é lá que toca, Jaguar R Sport 2022 é o ano, na maré contra o sistema tô surfando, traficando meus sentimentos, que um dia foram problemas, deixei de sobreviver, hoje vivo roubando a cena. Jaguar R Sport 2022 é o ano, na maré contra o sistema tô surfando, traficando meus sentimentos, que um dia foram problemas, deixei de sobreviver, hoje vivo roubando a cena. Trafiquei no meus sentimentos, que um dia foram problemas, deixei de sobreviver, Hoje vivo roubando a cena Traficando meus sentimentos Que um dia foram problemas Deixei de sobreviver Hoje vivo roubando a cena Hoje vivo roubando a cena Hoje vivo roubando a cena DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Tô felizão contando as notas Várias cocotas na minha bota Fala no Vitão, JN me leva na sua meia Esquece que o lugar é da Fiel E mais tarde é lá que toca Jaguar R Sport 2022 é o ano Na maré contra o sistema Tô surfando Traficando meus sentimentos Que um dia foram problemas Deixei de sobreviver Hoje vivo roubando a cena Jaguar R Sport 2022 é o ano Na maré contra o sistema Tô surfando Traficando meus sentimentos Que um dia foram problemas Deixei de sobreviver Hoje vivo roubando a cena Traficando meus sentimentos Que um dia foram problemas Deixei de sobreviver Hoje vivo roubando a cena Traficando meus sentimentos Que um dia foram problemas Deixei de sobreviver Hoje vivo roubando a cena E hoje vivo roubando a cena E hoje vivo roubando a cena E hoje vivo roubando a cena